E... a... f... e... 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 Não, senhor. Bom dia, Marcelina. Dona, dona Marcelina. Pois é, dona. O senhor está atrasado. Lembre-se que o senhor está estudando aqui por uma concepção especial de minha filha. Esta escola não é para marmanjos. Eu sei, dona Marcilia. E outra coisa, na sala de aula não se permite a presença de animais. Eu sei, mas eu só quero aprender a ler. Eu não estou falando de você. Eu estou falando desse animal, desse animal. Esse é o Sarchicha. Ele não faz mar para ninguém. Depois da lição eu vou vender ele no armazém. O bicho não entra na sala de aula. Então eu vou dar lição e o senhor segura ele para mim. O senhor está atrasado. Já sei, eu encontrei a dona Marcilia e ela me avisou. Desculpe, inocência. Dona inocência. Dona aqui dentro, mas lá fora você não trata eu assim, né? Isso aqui não é lá fora, é uma escola. E eu a professora. Vá sentar. Está certo, senhor. Atenção, não quero mais interrupções. Vamos repetir e todos soletrem comigo. Não, senhor. Que palhaçada é essa aqui? Foi um bicho, dona Marcelino, que entrou aqui Aqui nessas colas não entrou o bicho Por isso é que tem que sair daqui, agora mesmo Tchau Que horror, e a culpa é desse aqui Eu sempre disse que marmanjo não dava certo No meio da garotada Sai imediatamente daqui O senhor vai ser expulso da escola Mas dona Marcelino, eu não tenho Vai, vai Depois eu falo com você O bicho por lá Eu não gostaria, mamãe, agora É de manhã Vou trabalhar